Atenção equipe de reportagem com a força. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um menino de 12 anos brincava com o carro do pai dentro da garagem de casa quando ligou o veículo e o carro foi parar na rua. Ele atingiu uma menina de 4 anos que morreu no hospital. Na frente da casa, as marcas de uma brincadeira que terminou em morte. Um adolescente de 12 anos brincava no carro do pai quando perdeu o controle do veículo. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da noite de ontem. Larissa brincava na frente de casa com outras duas crianças, como era costume todos os dias. De repente, o carro que estava dentro da garagem com o portão fechado do outro lado da rua saiu de ré e desgovernado atingiu a criança. O pai que estava próximo só teve tempo de salvar as outras duas crianças. A filha acabou sendo atingida. Larissa Maia foi levada ao pronto-socorro infantil com ferimentos graves na cabeça. Passou por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu, segundo uma das tias da menina, que não quis gravar entrevista. O pai do garoto esqueceu a chave do carro na ignição. A casa do jovem ficou fechada durante todo o dia. O caso é acompanhado pelo Ministério Público Estadual. Os trabalhadores do polo de duas rodas, metalúrgicos e eletroeletrônicos, decidiram começar uma greve gradativa por melhores salários. A primeira empresa a aderir à paralisação foi a Motoronda da Amazônia. Segundo o sindicato dos metalúrgicos, cerca de mil funcionários pararam as atividades, mas ficaram dentro da fábrica. Não parava a fábrica pequena. E hoje de manhã, na reunião com a diretoria, nós decidimos parar a Motoronda. Porque é a empresa que está empenhando a negociação num situ metalúrgico. Essa foi a primeira de uma série de paralisações previstas, definida ontem em assembleia da categoria. 800 trabalhadores participaram. Eles querem um reajuste salarial de 17,5%. O aumento real que a gente está pedindo 10%, 5% de produtividade e 5% de aumento real, é exório. O ganho que eles vão ter, o lucro que eles vão ter lá no final do ano. O presídio de Parintins está superlotado. É o que foi constatado durante uma vistoria realizada na unidade prisional. Durante a visita, os detentos denunciavam as condições precárias do local. As celas estão superlotadas e o prédio que foi transformado em presídio nunca recebeu reformas. O mau cheiro obriga os policiais a ficar do lado de fora. Os detentos também reclamam da qualidade da comida e denunciam que muitos processos estão parados na justiça local. O desembargador, Sabino Barques, disse que vai encaminhar um relatório à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para que sejam tomadas providências. De Parintins, Cadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Na segunda-feira, o programa Agora vai exibir uma entrevista com o ex-senador Arthur Virgílio Neto. Falou sobre as ameaças ao modelo Zona Franca de Manaus, uma possível volta ao cenário político nas próximas eleições, e avaliou a crise no Ministério dos Transportes e como é o seu trabalho hoje em Portugal. O ex-senador aproveitou para visitar as instalações da TV em Tempo e da Rádio Transamérica depois da gravação da entrevista. Daqui a pouco, pesquisadores do INPA descobrem uma nova espécie de planta amazônica. E ainda nesta edição, a história da mulher que se passava por advogada. Ela foi presa com uma carteira da OAB falsificada. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto